Deus está chegando Espere mais um pouco, não perca a sua fé Pois todas as promessas ainda estão de pé Sabe aquela noite que você chorou Dizendo Senhor pra mim tudo acabou Um anjo do teu lado Deus te enviou Olhando tuas lágrimas e toda tua dor Creia, irmão, é tempo de vencer Nada mais pode abalar aquilo que Deus já decretou Creia, irmão, é tempo de vencer Nesta guerra Deus te diz você já é um vencedor Siga o teu caminho sem desanimar Porque tua vitória decretada está Mesmo que outras batalhas venham levantar Deus está contigo E o teu escudo ele será Creia, irmão, é tempo de vencer Nada mais pode abalar aquilo que Deus já decretou Creia, irmão, é tempo de vencer Creia, irmão, é tempo de vencer Nesta guerra Deus te diz você já é um vencedor Creia, irmão, é tempo de vencer Nada mais pode abalar Nada mais pode abalar aquilo que Deus já decretou Creia, irmão, é tempo de vencer Creia, irmão, é tempo de vencer Nesta guerra Deus te diz você já é um vencedor Nesta guerra Deus te diz você já é um vencedor Nesta guerra Deus te diz você já é um vencedor Oh, 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 oh Lutar e nunca desistir Foi o que Deus nos ensinou Tentar, mesmo sendo impossível Acreditar no amanhã Todos os seus sonhos Se realizarão Pois Deus é o Deus do impossível É o Deus que faz possível Um milagre acontecer Pois Deus é o Deus do imaginável É o Deus do improvável Que fez o dia e o sol Parar de brilhar Caminhar Quando não há saída Foi o que Deus nos ensinou Levantar Levantar Quando não há mais forças Nunca perderás Nunca perder a esperança Todos os seus sonhos Se realizarão Se realizarão Se realizarão Deus nos ensinou Que fazer o Deus nos ensinou Que Deus nos ensinou É o Deus que faz possível Um milagre acontecer Pois Deus É o Deus do imaginável É o Deus do improvável Que fez um dia o sol parar de brilhar Sim, Ele é Ele é o meu Deus 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 Ainda que a minha dor Me insiste em não passar E no amanhecer Minha alegria não chegar Na força que estou Vou continuar a crer Que Deus não me enganou Que o mal eu vou vencer Pois venha o que vier Ainda tenho a fé Que tudo vai mudar E livre vou cantar Quero acreditar Que Deus irá aparecer Eu vou continuar A esperar Um novo amanhecer E mesmo aqui tão só Eu não vou desistir Pois sei que pra vencer Preciso persistir Daquilo que plantei Também eu vou colher E o pão que eu lancei Um dia o acharei Os anos vão passar Estou a esperar Que tudo vai cumprir E livre vou cantar Quero acreditar Quero acreditar Que Deus irá aparecer Eu vou continuar A esperar Um novo amanhecer Um novo amanhecer Um novo amanhecer Não posso deixar Essa prova os meus sonhos levar Não posso deixar A tristeza em mim aumentar Tenho que acreditar Que a vitória em minha porta virá Se eu sou um vaso escolhido Deus, não me deixes aqui vazio Então me enches do azeite Vem me faça aqui Um pouco mais crente Não posso deixar Que essa luta venha me derrotar Não posso deixar Que o medo me faça voltar Tenho que acreditar Que a vitória em minha porta virá Se eu sou um vaso escolhido Deus, não me deixes aqui vazio Então me enches do azeite Vem me faça aqui Um pouco mais crente Se eu sou um vaso escolhido Deus, não me deixes aqui vazio Então me enches do azeite Vem me faça aqui Vem me faça aqui Um pouco mais crente Deus, não me deixes aqui Era madrugada Deus te viu orar Angustiada com vontade de chorar E orando tu pediu ao Criador Que de ti tirasse toda aquela dor Já são dias que eu não consigo dormir Pois a aflição tomou o meu coração A esperança já não encontrou em mim E por isso eu te peço Deus olha pra mim Deus não te deixou Não vai te deixar No mundo sozinho você não está A prova é um teste pra você enfrentar Mas não te sanimes Deus vai te ajudar Era madrugada Deus te viu orar Sem ninguém pra enxugar As suas lágrimas Os teus amigos não podiam Te ajudar Pois a prova era grande Em sua vida Já são dias que eu não consigo dormir Pois a aflição tomou o meu coração A esperança já não encontrou em mim E por isso eu te peço E por isso eu te peço Deus olha pra mim Deus não te deixou Deus não te deixou Não vai te deixar No mundo sozinho No mundo sozinho você não está No mundo sozinho você não está A prova é um teste pra você enfrentar Mas não desanimes Deus vai te ajudar Deus não te deixou Não vai te deixar No mundo sozinho No mundo sozinho você não está No mundo sozinho você não está A prova é um teste pra você enfrentar Mas não desanimes Deus vai te ajudar Deus não te deixou Alegra-te, alma, nesta canção Estenda as cortinas do teu coração Alonga-te as cordas do teu amor Afirme as estacas do teu louvor Porque a glória do teu Senhor Virá surgindo com o calor Do teu espírito de consolação Sobre as montanhas da tua aflição Toda arma contra ti não prosperará Toda língua que se levanta A tua condenará Confundido Tu, tu não ficarás Tu és escolhido Nesta terra Deus te abençoará Música Alegra-te, alma, nesta canção Estenda as cortinas do teu coração Alonga-te as cordas do teu amor Afirme as estacas do teu louvor A mão direita transbordará E a mão esquerda prosperará Tu que és filho do grande Deus Que não esquece Que não esquece Dos filhos teus Toda arma Contra ti não prosperará Toda língua Toda língua Que se levanta Tu a condenará Confundido Tu não ficarás Tu és escolhido Nesta terra Deus te abençoará Toda arma Contra ti não prosperará Toda língua Que se levanta Que se levanta Tu a condenará Confundido Confundido Tu não ficarás Tu és escolhido Nesta terra Nesta terra Deus te abençoará Toda língua Tu és escolhido Quando as pétalas da rosa caiu Quem tocou para pegá-la se feriu Não entendeu que pra tocá-la tem que ser com amor No seu corpo ela pode ter espinho Mas o seu perfume exala o amor Tem que saber tratá-la com carinho O seu perfume é o seu furor Por causa da beleza já sofreu Mas quem observou não entendeu Que o seu amor quem deu foi Deus E por ela muitos já sofreu Não julgue uma roça pelo espinho Se você não sabe o que é o amor Se para abraçá-la com carinho Quem se feriu foi o Senhor Julgado pelo sangue das guerras O seu perfume doce se transformou Lírio você é dos vales Rosa você é de sarou Por causa da beleza já sofreu Mas quem observou Mas quem observou não entendeu Que o seu amor quem deu foi Deus E por ela muitos já sofreu Não julgue uma roça pelo espinho Se você não sabe o que é o amor Se para abraçá-la com carinho Quem se feriu foi o Senhor Julgado pelo sangue das guerras O seu perfume doce se transformou Lírio você é dos vales O rosa você é dos vales O rosa você é de sarou O de sarou Uma batalha se travou Dentro do meu coração Querendo assim me destruir Me atirando para o chão Uma guerra que aqui chegou Me colocou na solidão Pois não consigo mais sentir Tua presença em meu coração Me faça altar da solidão Mande teus anjos Me estender as mãos Venha me envolver Vem com o Teu amor Reviver a virtude Dentro do meu coração Reviver a virtude Dentro do meu coração Receba agora minha paz Pois a batalha terminou Meu espírito desceu Para do chão Te levantar Tuas fraquezas apaguei Sozinha já não mais está Teu coração Teu coração vim me envolver E desta solidão vou Te tirar Porque sou o Teu Deus E sou o Teu Pai Eu mando meu anjo Agora te abraçar Eu faço tremer a terra e o mar Sinto a minha virtude Em Teu corpo repulsar Sinto a minha virtude Sinto a minha virtude Em Teu corpo repulsar Sinto a minha virtude Porque sou o Teu Deus E sou o Teu Pai Eu mando meu anjo Agora te abraçar Eu faço tremer a terra e o mar Eu faço tremer a terra e o mar Sinto a minha virtude Em Teu corpo repulsar Sinto a minha virtude Em Teu corpo repulsar Eu faço tremer a terra e o mar E eu faço tremer a terra e o mar Eu faço tremer a terra e o mar Senhor, hoje eu fiquei sem palavras E o que me resta agora é cantar E o som da minha voz se propaga Pelas estradas procurando ajuda No caminho da lembrança ela chegou E em frente à saudade ela parou E a luz dos bons momentos se acendeu Pra provar que o que foi bom dentro de nós permaneceu E a minha esperança, ó Senhor Está guardada com a chave Das promessas que Tu fez em meio a dor Nada vai me separar do Teu amor Pela vida ou pela morte Eu defenderei Teu nome, ó Senhor No caminho da lembrança ela chegou E em frente à saudade ela parou E a luz dos bons momentos se acendeu Pra provar que o que foi bom dentro de nós permaneceu E a minha esperança, ó Senhor E a minha esperança, ó Senhor Está guardada com a chave Das promessas que Tu fez em meio a dor Nada vai me separar do Teu amor Pela vida ou pela morte Eu defenderei Teu nome, ó Senhor Pela vida ou pela morte Eu defenderei Teu nome, ó Senhor Eu defenderei Teu nome, ó Senhor Eu defenderei Teu nome, ó Senhor Sei que estou fraco, mas eu vou cantar Nada neste mundo pode me parar Deus vem me visitar Nas veias do meu corpo corre o Teu amor Meu DNA, graça Tu plantou Sem Ti, nada, sou o Senhor Olhei pro alto e vi a lua brinhar Ah, como eu quero no céu morar Meu coração, Tu quebrantou Todo rancor Virou Amor Eu vou cantar Até parar de respirar Eu vou louvar Sem cessar Ao meu Rei Eu vou glorificar Espírito de Deus Espírito de Deus vem me envolver Pois quando fecho os olhos posso ver Do canto dessa sala não haja que descer O sol no horizonte eu quero ver Pois a noite transcendente faz-me crer Vale a pena sofrer E nos mistérios da imensina Eu sinto Tua glória balançar meu coração Posso sentir o Teu poder Pois aquele anjo tocou Pois aquele anjo tocou Meu ser Eu vou cantar Até parar de respirar Até parar de respirar Até parar de respirar Eu vou louvar Ao meu Rei Em cessar Eu vou glorificar Eu vou glorificar E no meu Rei Eu vou glorificar Como uma flor que exala um perfume E que espalha por todo o ar É o louvor de uma alma sincera Que só quer a Deus agradar Vou voar nas alturas da Tua graça E revelar no Teu altar O louvor que eu sinto por Ti Eu vou revelar Mesmo sofrendo aqui vou Te amar Sem ter nada aqui vou Te amar Como já direi No eu vim e no voltarei Mas eu não vivo Sem Teu amor Como já direi No eu vim e no voltarei Mas eu não vivo Sem Teu amor Como um amor de um tempo perdido Que floresce só em pensar O amor que por Ti eu sinto Nem as águas pode apagar Vou voar Nas alturas da Tua graça E revelar no Teu altar O louvor que eu sinto por Ti O louvor que eu sinto por Ti Eu vou revelar Mesmo sofrendo aqui vou Te amar Sem ter nada aqui vou Te amar Como já direi No eu vim e no voltarei Mas eu não vivo Sem Teu amor Como já direi No eu vim e no voltarei Mas eu não vivo Sem Teu amor Como já direi No eu vim e no voltarei Mas eu não vivo Sem Teu amor Sentimentos que acolhem a maldade Pensamentos que refletem a ilusão São vozes deste mundo Dentro do Teu coração Tentando tirar a minha comunhão Eu me sinto num deserto esgotado Tentando controlar a emoção O desejo de abandono A vontade de sumir Tudo isso faz com que eu chore aqui Quando o mal chega Tentando te controlar Olhe para o céu E verás Os anjos que irão te ajudar Não desistar, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama Ele te ama Os anciãos e são ao Seu retorno Todos foram vencedores Neste mundo tão cruel E todos te aguardam lá no céu Os leões não puderam com seu corpo E o fogo E o fogo não os pode consumir São coisas impossíveis Que Deus fará pra ti Pra te proteger do mal que há de vir Quando o mal chega Tentando te controlar Olhe para o céu E verás Os anjos que irão te ajudar Os anjos que irão te ajudar Não desista, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama Quando o mal chega Tentando te controlar Tentando te controlar Tentando te controlar Tentando te controlar Olhe para o céu E verás Os anjos que irão te ajudar Olhe para o céu E verás O nosso Deus Ele te ama Ele te ama Ele te ama Uma saudade vai ficar no meu peito Saber que tudo aqui teve o seu tempo Felicidade não dura para sempre Mas uma amizade durará eternamente Ainda que foi pouco tempo em que estivemos juntos Não vou me esquecer do tempo Quando estava com você Não vou me esquecer Só Deus sabe Mais um dia estaremos todos juntos No céu, no céu Amizade valiosa É sempre com Cristo Amizade verdadeira É só com Jesus Cristo Ainda que sejamos separados Pela distância Mas ficará marcado no meu coração Tua lembrança Você me fez sorrir na hora em que eu estava triste Você me fez chorar na hora em que falou que ia partir Ainda que foi pouco tempo em que estivemos juntos Não vou me esquecer Não vou me esquecer Do tempo Amizade valiosa Amizade valiosa É só com Jesus Cristo Amizade valiosa Amizade valiosa Amizade valiosa É sempre com Cristo Amizade verdadeira Amizade valiosa É só com Jesus Cristo Amizade valiosa Quero agradecer a Deus Por essa oportunidade De poder estar gravando mais um CD Ao lado do nosso irmão Jonas Benique Quero agradecer também Por todas as pessoas que passaram no meu caminho Até o dia de hoje Por todas essas amizades maravilhosas Que Deus tem colocado no meu caminho Que Deus abençoe a mim E a todos que ouvirem esse CD Amém 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 Obrigado.